Eu fico impressionado como é que as pessoas não perdem tempo de falar besteira, de fazer mimimi, mas vamos lá, vou falar de Watchmen na série que estreou, primeiro capítulo, foi ao ar, e aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, o Watchmen tava sendo super esperado, é uma das HQs mais vendidas, que os fãs mais gostam, e mesmo a série não se passando no mesmo tempo que a HQ, elas são muito parecidas, elas são muito iguais, elas seguem a mesma linha de desenvolvimento da história, a mesma ação, a mesma coisa, e foi só o primeiro capítulo, aí já tem gente colocando o registro de avaliação do Hordomaito, menino do céu, deixa esse site ir pra lá, vai pelo que você sente, a série foi muito legal, quem assistiu sabe que tá muito bom o primeiro capítulo, Espera os próximos cara, pra você ver como é que vai ser o desenrolar, às vezes ela pode crescer ainda mais, às vezes ela pode cair, mas foi bom cara, foi bom, aí porque muita gente não avaliou, e porque a avaliação não tá lá, isso tudo não tá 100% no Hordomaito, aí você não vai assistir e aí vai dizer que a série é ruim, meu Deus do céu, a série é legal, a série tá muito bem feita, tem um clima muito próximo do clima da HQ, a história também, tudo mais, agora se você não assistiu ainda, também não vai se influenciar por qualquer coisa que você tá lendo na internet, de crítica destrutiva não, vai lá primeiro, assiste, depois corre pra ver, foi muito bom, muito bom, eu gostei, mas é a minha opinião, quero até saber a tua, coloca aqui embaixo, nos comentários, e depois, vai lá na Flif Camisetas, concorrer a tua camiseta do Coringa, essa daqui é a minha, mas tem uma lá esperando por você, se você não ganhou tudo bem, você vai e compra a sua, que tem uma do teu tamanho, pra você participar e concorrer a essa camisa do Coringa, é muito fácil, é só você procurar a postagem que tem lá da promoção, lê o regulamento, participe, acabou, é facílimo, só que, pelo amor de Deus, só fala de uma série, quando você assistiu, ou então fala de uma série, quando você, é, tiver alguma coisa realmente pra dizer, não vai através do Hordomaito, aí o Hordomaito falou isso, então a série é assim, 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 às vezes a pessoa nem assistiu, aí só leu que o Hordomaito não deu 100%, também não vou nem dizer, quanto tem lá no Hordomaito até agora, pra essa série, tá? Não vou dizer, mas, tá influenciando pessoas e dizer, jornalistas, dizendo aí, nas suas redes sociais, que a série não agradou ao público, como, cara, é o primeiro episódio, foi apenas o primeiro episódio, e o Hordomaito não teve uma avaliação de tanta gente assim ainda, meu Deus do céu, como tá sério esse negócio no ultimamento, né? A minha dica é, vai assistir você mesmo e tenha a sua própria opinião, eu gostei, né? Eu adorei, eu quero continuar assistindo, assim como a segunda temporada de Titãs, pra mim, tá sendo melhor do que a primeira, superando mesmo as expectativas e eu tô doido pra ver o Asa Noturna. Nessa daí, né, você já pode ver até pelo trailer, que o negócio tá muito dinâmico, tá muito bacana, tá muito fluido, muito fluente, você entende muito bem a história e eu consegui fazer uma ligação muito legal com a história em quadrinho, mas aí vai caber a você avaliar e dizer o que você achou, e aqui embaixo tá aberto pra você escrever tudo isso. Vou respeitar se você tiver achado o contrário também, né? Lógico, mas por favor, assiste antes de avaliar, não vai só pelo Rotomator, não. Pelo menos, nem olha ele, vai assistir e depois me fala.